A CIDADE NO BRASIL Não o meu pensamento é a sua ausência E tudo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida De playboy Centro no meu carro A soledad O meu dói Onde quer que eu ande Todo está onde existe Não me interessa O que demais existe E te quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não soporto mais De ser longe de mim Quero a te morrer Do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 Não suporto mais, você é longe de mim Quero a ti morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 E que tudo mais vá pro inferno